Tem que trabalhar no filme de ticote, viu? Afinal, o Luxemburgo, no lugar de quem você vai meter o clipe? Resolve logo, pô! Marcelo. Olha o Gaúcho, autor do gol do Cruzeiro. Hum, quem ficou na balada foi o Sandro. Olho no lance, Veloso, minha nossa senhora! O Cruzeiro! Compira comigo, o rei! Foi, 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 foi ele! Marcelo, o craque da camisa número 7! Eram jogados redondos, 36 minutos do segundo tempo. Saiu o segundo um do placar do Parque Antártica agora. Dois para o Cruzeiro, um para o Palmeiras Petri. O que é que só você viu? O Veloso deve ter se atrapalhado com a iluminação, porque a falha foi incrível. Ele largou uma bola fácil nos pés do matador Marcelo, que marca o seu sétimo gol na Copa do Brasil. E a vibração aqui no banco de reservas do Cruzeiro é algo inacreditável. Não teremos mais pênalti, Silvio. A partir de agora, qualquer resultado termina nos 90 minutos. Tiago, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Um, dois, três. E agora, eu vou deixar o seu sétimo- RESULTU. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! E aí, tchau!